Vamos apresentar o trabalho de elaboração de um mapa acústico na área central do município de Frederico Westphalen. A localização do trabalho. O município de Frederico Westphalen localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, que embora considerado de pequeno porte, é um polo regional em educação. Metodologia. Adotou-se para a criação de um mapa acústico à área central do município, a qual possui um intenso tráfego de veículos. As quadras foram divididas com no máximo 20 metros de distância. A realização das medições ocorreram em três vias paralelas, nos horários previstos em norma, como matutino, vespertino e noturno. As durações das medições adotadas foi de cinco minutos. Levantamento das medições. Levando em consideração a distribuição da malha viária e do fluxo presente na cidade, é clara a verificação que a região central é característicamente a que possui maior movimento. Vamos destacar aqui alguns dos pontos analisados. Na rua Monsenhor Vitor Batistela, os elevados níveis em diferentes períodos caracterizam uma das principais questões existentes na cidade, sendo este ponto o encontro de cinco ruas, e essa é uma das principais rótulas no município. Ainda, o ponto 25 é um ponto de convergência com menor dispersão de veículos, porém, foi observado um elevado número de carros, contribuindo para o aumento do NPS. Já na rua do Comércio, sendo esta a via principal de todo o centro urbano, concentrando, assim, um grande e constrante fluxo de veículos. Ainda, na rua do Comércio, ponto 6, local que faz esquina com a praça, recebe grande influência do trânsito local. Para finalizar, a rua Miguel Couto. No ponto 1, recebe um movimento maior de veículos pesados, o que acaba por ocasionar também um maior NPS. Já os pontos 11 e 16 são portadores de um menor fluxo com relação aos demais analisados no estudo. Considerações finais O local de estudo enquadra-se, segundo a NBR 1051, em uma área mista predominantemente residencial, a qual é indicado o máximo de 55 dBA para o período diurno e 50 dBA para o período noturno. Nas três vias, observamos na tabela que este nível de pressão sonora foi superado. Dessa forma, fica tangível a importância do planejamento urbano, prevendo zoneamentos coerentes com a proposição da paisagem sonora desejada. Obrigado.